O Ministério do Desenvolvimento Regional atualizou os valores de referência para famílias que vivem em espaços urbanos e na zona rural acessarem o programa Casa Verde Amarela. As alterações afetam os chamados grupos Urbano 1 e Rural 1, que tiveram elevados os totais de renda bruta para acessarem o programa habitacional do governo federal. Agora, as famílias com renda mensal até R$ 2.400 poderão ser enquadradas no Grupo Urbano 1. Anteriormente, o valor máximo era de R$ 2.000. Para aquelas famílias que vivem na zona rural, o limite para acesso ao Grupo Rural 1 vai para R$ 29.000 anuais, ante os R$ 24.000 anteriores. Também foram alterados os valores mínimos dos grupos Urbano 2 e Rural 2. O primeiro grupo passará a atender famílias que vivem nas cidades com renda mensal superior a R$ 2.400 e limite de até R$ 4.000. Já aquelas famílias atendidas pelo Grupo Rural 2 deverão ter ganhos acima de R$ 29.000, com limite de R$ 48.000. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.